Música É cada vez mais raro uma cena como esta, escolher hoje os grãos que vão ser comidos no dia seguinte. Um hábito comum na capital e no interior, principalmente quando o assunto é o carioquinha, o caçula de uma enorme família de feijões. É, só que este campeão das mesas dos brasileiros está cada vez mais com os dias contados, justamente pela alta dos preços. O feijão carioquinha foi o campeão de alta com aumento de 69,8% em 12 meses, mas ficar sem ele não está no plano da maioria das pessoas. Mas o aumento, há algum tempo, já preocupa o governo que discute medidas para amenizar o impacto do custo para os consumidores. Em uma entrevista durante o seminário em São Paulo, o ministro da Agricultura, Renold Stefanes, comentou sobre as principais causas dessa alta do preço do feijão. Porque o feijão tem um custo de produção acima de R$ 50,00, de R$ 50,00 a R$ 60,00 para produzir, estava a R$ 35,00 no mercado. Aí, o ano seguinte, ninguém produziu o feijão. Aí, ele implementou uma explosão, chegou a R$ 210,00, aí o produto só produzia o feijão. Hoje, ele já caiu para metade, hoje está em torno de R$ 100,00, R$ 110,00. Agora, isso não chegou ainda na prateleira, mas a nível de produtor, ele já caiu a R$ 6,10,00. Então, nós, para o feijão, nós podemos estabelecer uma política interna. Então, nós podemos estabelecer uma política, aí sim, o feijão, para evitar que ele tenha, não que ele caia a R$ 35,00, porque ele desestimula, talvez nem que volte aos R$ 60,00, porque isso dá pouca renda para quem produz, mas, talvez, um preço em torno de R$ 80,00, preço mínimo. E, neste cenário, sempre o consumidor paga pelo aumento de preços. Porém, por outro lado, o produtor, tendo anos convivendo com preços baixos do feijão no mercado e pagando somente os custos do plantio, hoje vê com bons olhos a comercialização do feijão. Para produzir tonelada de grãos por ano, a Fazenda Água Clara, no estado de São Paulo, possui hoje 1.040 hectares e ainda tem uma frota de tratores, colheitadeiras, máquinas e implementos, incluindo pivôs centrais. É o retrato de um grande produtor, que também sofreu com os impactos dos preços e agora aproveita a oportunidade. Desde novembro do ano passado, de 2007 até hoje, está um excelente mercado para o preço de feijão. Para quem está colhendo feijão nesse período, é uma ótima oportunidade de aumentar a receita, de colocar algumas contas em ordem, porque a agricultura é assim, tem os períodos. Então, nesse período, para quem colheu feijão nesse período, é um período muito bom. Para quem colheu, teve produtividade, porque também teve quem colheu, mas teve produtividade baixa por motivo de seca. Mas, para quem colheu feijão, estamos em uma ótima oportunidade. De acordo com ele, o produtor, com o sobe e desce do mercado, acaba sendo o vilão da história. Mas, não é assim. O produtor, ele está colhendo. O preço que o mercado está pagando, é claro que se for um preço mais alto, o produtor quer receber o preço mais alto. Porque existem muitas colheitas que o preço está abaixo do custo, e o produtor tem que vender nesse preço. É o preço que o mercado está pagando. Então, eu enxergo isso como falta de planejamentos, principalmente governamentais. Falta organização para um planejamento de quando teria colheita, para se ter um incentivo para prever essa falta e se ter um preço médio. O produtor, eu como produtor, eu gostaria de ter um preço médio. Não ter os períodos de preço tão baixos e depois precisar ter esses preços altos. E, muitas vezes, a gente ser enxergado como um vilão, como quem deixa o preço caro. Mesmo diante desta confusão do mercado, o feijão desenvolve um papel fundamental e, muitas vezes, insubstituível na alimentação do brasileiro. O feijão com arroz não é apenas um prato saboroso e comum, mas também é nutritivo. Isto é o que conta a nutricionista Michele de Simone. O feijão é uma comida muito típica mesmo dos brasileiros. Então, aquela clássica combinação de arroz com feijão, eu diria que é a combinação nutricionalmente mais completa. Porque o que falta no arroz, o feijão vem para complementar em termos de proteínas. Quais são as propriedades nutricionais do feijão? O feijão, além de ser uma ótima fonte de proteína, proteína de origem vegetal, ele também tem ótimas quantidades de ferro e ácido fólico. Então, o ferro é importante no combate de anemia e o ácido fólico é importante também no período gestacional. Nos três primeiros meses, o feijão vem como um aporte maior dessas necessidades. O feijão também tem um papel cultural de importância econômica, social e funcional. É cultivado por pequenos a grandes produtores. A exigência principal do consumidor é pela cor do grão. No Rio de Janeiro, por exemplo, a preferência é pelo feijão preto. No centro-oeste do país, entra o rosinha, o roxinho e o jalo. No nordeste, é o mulatinho e o feijão de corda e o fradinho. Mas em matéria de feijão, o brasileiro é quase unânimo. Dominando 71% da produção, o tipo conhecido como carioquinha é o melhor amigo do nosso arroz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL